Olá pessoal, mais um resultado, tá? Ó, dando aqui águia, vaca, veado, camelo e touro, certo? Esse resultado aí foi das 16 horas, quarta-feira, 15 de 5 de 2024. Aí, vou mostrar pra vocês um outro detalhe, tá? Um detalhe. Pra vocês estarem vendo. Ó. Esse daqui tá aqui, ó. Às 4 horas, 24 e 4. E olha mais isso daqui, ó. Foi jogado 25 também, tá? Pra eu poder... Tá reflexionando, pegou. Deu em cima o jogo. E... Vamos ver qual foi o próximo palpite pra próxima aqui, tá? Aguarda aí. E aí... E aí...